Oi, 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 Oi Pergunta pra onde ela vai, e ela te passa a fita Pergunta pra onde ela vai, e ela te passa a fita Lá no bailo, ela vai na pica Ela vai na pica Na escola, ela vai na pica Na tabafaria Ela vai na pica Dentro de casa ela vai na pica Na plataforma ela vai na pica Na baixada ela vai na pica Maldita safada Pra as galinhas do pau e milho Pra as piranha do água e vara Pra as galinhas do pau e milho Pra as piranha do água e vara Maldita safada Toma pau, toma vô, toma vô Toma pau, toma vô Toma pau, toma vô Toma pau, toma vô Toma pau, toma vô Vai, 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 vai Galopando Vai quicando, vai quicando Galopando Vai quicando Galopando Vai quicando Galopando Vai quicando Ela topa tudo, topa tudo, ela topa tudo Topa tudo, seu mando de lá, ela fica de lado e seu mando de bruxo Topa tudo, seu mando de lá, ela fica de lado e seu mando de lá